Bom dia meus amigos e minhas amigas do canal Trajetórias de um Caminhoneiro, me chamo Fábio Araújo Estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo para vocês aí como é o meu dia a dia na boleia de um caminhão Ainda em território francês, dando continuidade aos trabalhos aqui, hoje segunda-feira 24 de julho de 2023 E a luta continua Estou aqui na rodovia A46, precisamente na cidade de Lyon, ou Lyon como vocês queiram chamar Só é procurar aí no Google Maps e vocês vão achar essa cidade aqui na França França, país muito bonito, muito atraente, as rodovias são muito boas Tem alguns pontos turísticos, tem, mas é impossível de eu passar por dentro de cidade Porque a maioria dos caminhões só faz, no meu caso é roda internacional Então são autoestradas como dizem eles aqui, lá a gente fala rodovia, aqui são autoestradas E vou mostrar para vocês um pouco do meu dia a dia Irei fazer aí uns vídeos bacanas para vocês, mostrar como é que é Como a gente faz para se alimentar, para tomar banho Ah, como é que você se vira aí? A gente dá um jeito A gente vai um dia após o outro Hoje amanheceu um tempo bem bacana, meio nublado, já dei uma garuazinha de madrugada Agora também já dei uma garuazinha de madrugada, peguei uma chuva boa ali Daqui a pouco paro ali para tomar um café, fazer uma pausa Porque como eu disse a vocês Aqui na Europa é totalmente diferente as leis para motorista de caminhão Aqui você trabalha nove horas, você roda, dirige nove horas Para quarenta, no caso você dirige quatro horas e meias Para quarenta e cinco minutos Aí roda mais quatro horas e meia Para, faz uma pausa de nove Para depois começar a dirigir novamente E aí tem os trabalhos, ah como é que faz? Se tiver o trabalho, no caso tem, se você tiver no cliente, carregando ou descarregando Aí ali vai ser contado quinze horas de trabalho e direção No caso, se você ficou dez horas no cliente parado, você só pode rodar cinco E as leis aqui são muito severas Eles aqui, eles não têm colher de chá, como diz o nosso ditado Aqui é multa e eles não querem nem saber Então meus irmãos, é isso aí Vamos comigo nessa viagem aí, batendo um dedo de prosa No sábado irei fazer um vídeo como eu prometi a vocês no vídeo anterior Como eu ingressei na minha carreira Como eu vim parar na Europa Que muitas pessoas ficam pensando, rapaz, é muito dinheiro para ir para um lugar desse Às vezes sim, às vezes não Depende da situação de cada um Tem gente que investe rio de dinheiro para poder estar aqui em um país desse Vim como turista Você gasta muito dinheiro Mas se você tiver um contrato de trabalho Igual eu, saí daí já com um contrato de trabalho na mão Entendeu? Então isso não é uma coisa que acontece assim Com tanta facilidade Eu, graças a Deus, Deus tem me honrado Eu assistia muito vídeo de Youtube ali Era um sonho que eu tinha de conhecer outros países e tal E Deus tem me honrado com esse propósito aí Graças a Deus eu estou aqui Alcançando o meu objetivo Não é fácil estar longe da família Não tem dinheiro nenhum que pague você ficar longe da sua família Mas tem os pós e os contra Se você quiser fazer algo diferente Se você quiser levantar uma grana boa Eu digo a vocês com sinceridade O dinheiro que eu ganho aqui Eu não sonhava em ganhar em lugar nenhum Certo? Então tem os pós e os contra Entendeu? Mas Por outro lado eu já preciso da minha família Estou lutando aí Mais futuramente eu vou falar sobre isso Estou lutando aí Estou começando com o pessoal da empresa Para ver como é que vai ficar a minha situação Com eles aqui Porque tem renovação de contrato Mas eu preciso da minha família também Então A gente tem os que botar na balança Para ver Se Se compensa você ficar muito tempo fora ou não Aí depende da situação de cada um Eu Eu tenho uns objetivos a cumprir Então eu estou pagando esse preço E eu creio que Deus Me trouxe até aqui E ele vai fazer a obra por completo Eu creio que eu vou Alcançar o meu objetivo Que eu tenho vontade Vou falar para vocês também A respeito da empresa Como foi A retirada de documentos Quanto que eu gastei Para chegar até aqui Vou mostrar para vocês Sobre Tacógrafo Porque aqui é totalmente diferente Do Brasil Principalmente para a galera que trabalha na área dos caminhões Lá no Brasil é disco de tacógrafos Aqui já é Um cartão Um cartão magnético Um chip Ali fica todas as suas informações Naquele cartão Você insere Insere o cartão dentro do tacógrafo E ali ele vai Armazenar todas as suas Jornadas de trabalho O seu descanso Tudo certinho ali Para quando a polícia Lhe parar No caso você for parado Ele vai tirar aquele cartão ali Para poder fazer uma leitura Da sua jornada de trabalho E Irei mostrar tudo Passo a passo Como é a vida aqui na Europa Logo mais ali na madrugada Estarei fazendo uma travessia Para a Inglaterra Como eu disse no vídeo anterior Não tem estrada Para poder ir para a Inglaterra Tem que ser navio Ou pelo Eurotúnel Que é o trem Embaixo da água Confesso a vocês Que é uma experiência muito boa Nunca fiz Nunca andei de navio Então eu estou Eu estou presenciando Eu estou vivenciando Coisas extraordinárias Aqui na Europa Vou dormir logo ali Próximo a Calais É onde É a cidade onde eu vou embarcar No Porto de Calais Não gosto de dormir perto lá Porque Existe um Tem um pessoal Que eles são imigrantes E ele fica tentando Atravessar E de que forma eles querem ir Eles querem ir através de um De uma carona Num caminhão Então eles querem chegar Na Inglaterra Ali para É Tentar uma vida melhor Na Inglaterra E eles querem ir dentro De um caminhão Só que eles entram escondidos A gente para para dormir A noite Aí eles Eles entram ali Não sei como eles entram Nesses carros E Apertajo aqui E quer atravessar De forma ilegal E acaba complicando A nossa vida Como eu vejo O relato de muitos motoristas Aí que Pode dar até cadeia Mas você tem que Justificar Porque lá Na migração A polícia Eles Faz uma investigação Vou mostrar para vocês Também os detalhes Lá da migração Como é que faz O check-in Para poder atravessar E tal Entendeu São duas imigrações São duas Dois check-ins Um da França Outro da Inglaterra E na realidade Eles não estão errados Não Porque eles tem que Saber Quem é que está entrando No país Eles tem que defender A pátria deles Né Então é isso aí É Curte Compartilha E deixe seu comentário Aí No No canal Aí Para que a gente Possa melhorar Cada dia mais Né E ver O que pode melhorar Para 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 O conteúdo Para O canal No geral Né E é isso aí galera Mais tarde irei fazer Mais um vídeo Aí para vocês E Tudo de bom Fica com Deus aí E vamos nessa